Estou com um pedaço de papel aqui na minha mão, tá? Eu vou rasgar esse papel aqui, vamos rasgar ele, ó. Vamos rasgar ele uma vez. Vamos rasgar ele três vezes. Vamos rasgar ele mais uma vez. E agora eu vou amassar esse papel aqui. Amassar ele bem, tá? Vou dar uma amassada nele, tá? E agora, olha só, estou aqui com o papel amassado, tá? Vou vir aqui e vou pegar lá o meu bolso aqui, ó, tá? Vou pegar o meu bolso. Nesse momento que eu pego o meu bolso, ó, o papel magicamente se regenera. Olha só. O papel magicamente aqui. Se regenerou. Aí você vai falar assim, não, mas você está com alguma coisa na sua mão. Estou assim, ó. Estou com o papel que eu peguei lá no bolso, lembra? Que eu amassei ele e rasguei. Mas, será que ele está rasgado mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Também não está rasgado. Então, eu estou aqui com uma bolinha. Olha, uma bolinha de aço. Olha, está aqui no meu dedo, ó. Eu vou fazer essa bolinha desaparecer, então, ela está aqui, ó, tá? Eu venho aqui com um simples passe de mágica aqui. Um sopro mágico. E a bolinha some da minha mão, ó. Tá? A bolinha sumiu aqui, tá? Não está mais na minha mão. Só que aí tem uma técnica que os mágicos usam. Que a bolinha está dentro do meu corpo agora. Então, ela começa, ó. Ela vem para a garganta. Aí, ela vem para o nariz. E agora, ela está lá dentro do meu olho, a bolinha. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vou até tirar aqui para vocês, ó. Ó. A bolinha agora... Está saindo do meu olho. E ela sai do olho. Estou aqui com o papel na minha mão, tá? Vamos lá fazer uma mágica com ele, ó. Olha que interessante, ó. Vou dobrar esse papel aqui, tá? É... Vou vir aqui, vou dobrar ele, tá? Vou dobrar a primeira parte da frente, aqui, como vocês podem ver, ó, tá? Vou dobrar a parte de trás agora. Dá uma leve dobrada, bem aqui, amassada, assim que ele está retinho, ó. Tá? E aí, eu vou vir aqui, para ajustar ele bem. Olha só que interessante, ó. Tá? Deu o sopro mágico. E está aí. É! O papel está aqui na minha mão. Ah, ele não cai. Ah, ele está ventando lá, hein. Tô com uma carta aqui na mão, tá? É um Coringa, como vocês podem ver. Eu tô só com uma carta na mão, tá? Vou transformar essa carta do Coringa em mais duas cartas. Então, tá aqui. Um, dois, três. Transformei em mais duas cartas. Agora a gente está com três cartas, tá? E eu quero que vocês prestem atenção no Coringa, que a mágica inteira se consiste nele, tá? Então, a gente vai escolher o Coringa, porque a gente está prestando atenção nele. Eu vou virar essas cartas aqui para mim, tá? E agora eu vou embaralhar as cartas. Eu estou vendo as cartas e vocês não, tá? Então, eu estou embaralhando aqui, tá? E agora vocês vão ver as cartas e eu não, tá? Então, tá aqui. Vocês estão vendo as cartas. Beleza. Estou de olho fechado, tá? As cartas estão aqui, tá? Para vocês. Vamos ver se a gente pega o Coringa de primeira? Então, eu vou soprar bem aqui. E agora eu vou dar um stall, tá? E, ó, está aqui o Coringa de primeira. Olha, está um frio aqui na minha cidade, cara. Nossa, eu estou até com a cabeça caindo, literalmente. Essa mágica vai bugar a sua cabeça. Estou com uma carta de baralho qualquer, tá? Uma carta aqui. E aí, quando eu faço assim com a minha mão, vou fazer uma arma, tá? Quando eu faço assim, tá? Pelas leis da física e a realidade da vida, a nossa mão vai passar direto aqui na carta. Mas se eu der um stall e assoprar magicamente aqui, vou fazer a mesma coisa agora, tá? Ó, vou passar a arma aqui. Vou passar ela aqui. Opa! Estranho. Não passa mais. Agora eu vou assoprar de novo. Fazer o stall. E agora passa. Se eu fizer de novo. Estranho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.